Bom dia, crianças! Tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam motivados para mais uma etapa de videoaulas. Prestem atenção na videoaula, anotem as suas dúvidas e podem estar me perguntando. São poucos alunos que têm feito isso. Os alunos que estão tendo dúvida, eles estão me passando mensagem no meu TV, perguntando, que não entendeu determinadas questões. Vocês podem estar fazendo isso. Agora não é só olhar, ah, não entendi, já vão mandar mensagem para o professor. Não é assim. Você tem que ler o seu assunto, prestar atenção, tentar resolver. Aí sim, vai surgir a dúvida, você pode estar me perguntando. Beleza? Nossa disciplina de hoje é matemática. Qual é o nosso conteúdo de hoje? Vamos estar falando sobre perímetros. A data de hoje, 11 de outubro de 2020. Eu quero que vocês escrevam o seu caderno de matemática com caneta azul ou preta. Vamos organizar esse caderno. Tenho percebido, através da comissão, que tem alguns cadernos que não estão organizados. Vocês precisam se organizar. Se você tem o seu caderno organizado, vai facilitar para o momento de estudar para as atividades avaliativas, ou seja, a prova. Se você manter o seu caderno organizado, você só vai facilitar. Então, nós hoje vamos estudar sobre perímetros. Primeiro, nós vamos começar falando sobre a área. A área, ela vem ser, é a superfície. O que é essa superfície? Por exemplo, se eu der um desenho para vocês, um papel quadriculado, que é aquele papel, por isso que o nome é papel quadriculado, porque tem vários quadradinhos, eu vou pedir para vocês desenharem o coração. Vocês vão fazer o desenho desse coração. Eu vou pedir para vocês pintarem, digamos, 40 quadradinhos. Esses 40 quadradinhos, eles vão ser... Cada área pintada é chamada de superfície, certo? O que é o perímetro? O que vai ser o perímetro? O perímetro, nada mais é que a soma das pedidas dos lados de um polígono. Mas o que é polígono? O que será? Lembre-se das figuras geométricas. Polígono são figuras geométricas planas fechadas, que são formadas por quem? São formadas por segmentos de régua. Vocês já estudaram o que é régua e o que é segmento de régua. Considerem os polígono desenhados com as medidas indicadas e determinem o seu perímetro. Então, aqui, eu dei o primeiro exemplo para vocês. Vocês vão desenhar e vão colocar a medida certinha. Prestando sempre atenção na unidade de medida, que é essa letrinha. Essa letrinha, ela é a unidade de medida. Esse M, que pode ser que ele é representado por metro. Então, aqui, eu não sei quanto foi que deu. Então, eu vou fazer a punha contínua. Perímetro que é igual a 3 mais 7 mais 3 mais 7. Eu peguei a soma dos lados, porque diz perímetro e a soma dos lados, e a soma das medidas dos lados, de um polígono. Então, como eu não sabia quanto era assim um perímetro, eu peguei a soma dos lados e fiz aqui. Você faz a formação da pontinha para que você consiga achar o resultado do seu perímetro. Nesse caso aqui, você fez a soma, somou tudinho. Quanto foi que deu o perímetro? 20 metros. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos aqui, 6 centímetros, mais 5 centímetros, mais 2 centímetros, mais 4 centímetros. Eu vou fazer aqui da mesma forma. Perímetro que é igual a 6 mais 5 mais 2 mais 4. E eu vou armar a minha pontinha, se eu saber já de cabeça, eu já vou responder. Eu vou armar a minha pontinha e descobrir quanto foi que determinou o perímetro. Quanto é aquele perímetro? Portanto, aqui esse perímetro ele deu 17. Prestando atenção na unidade de medida. O que serve é que LM já mudou. CM significa centímetro. Portanto, esse meu perímetro aqui, ele mede 17 centímetros. Então, crianças, prestando atenção para mais um exemplo, dando continuidade nos dois exemplos anteriores. Então, aqui, olha, observe que a unidade de medida já mudou. Esse KM é quilombo. Então, eu vou fazer, não sei, né? Perímetro que é igual a 15, mais 15, mais 15, mais 15. Perímetro que é igual, vocês fazem da mesma forma. Faz a ação da pontinha. 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Como é um quadrado e as medidas são iguais, vocês também podem usar a multiplicação. Vocês podem fazer 15 vezes 4. Aí faz a pontinha. 15 vezes 4, quanto? 5, 3, 4, 20. 5, 0, sobe 2. 4, 2, 1, 4. 1, 2, 6. Portanto, qual é a medida do meu perímetro? A medida desse meu perímetro vai ser 60 quilômetros. Tá? E, ó, 5 mais 5, 10. 1 mais 5, 15. 1 mais 5, 20. Se deu 20, que deu 0, sobe 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Portanto, qual é a medida do meu perímetro? A medida do meu perímetro é 60 quilômetros. Mesma coisa aqui, ó. Como é o quadrado, a medida de divisão de iguais, você pode usar a multiplicação. Pode fazer 6 vezes 4. É igual a quanto? 6 vezes 4. Pensem aí, quanto é. E aí, vocês vão pegar o mesmo processo. Perímetro, 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 perímetro. Você vai pegar a soma das medidas dos lados. 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Perímetro é igual a? Quanto é? 6 vezes 4. Já descobriram? Espero que vocês tenham já descobrido. 6 vezes 4 é 24. Então, qual é a soma aqui do meu perímetro? 24. Observando sempre a unidade de medida. A unidade de medida aqui no exemplo acima era quilômetro. No meu exemplo baixo já é metro. Portanto, esse meu perímetro aqui no segundo perímetro aqui nesse exemplo já deu 24. Vocês precisam estudar a tabuada. Agora vocês vão precisar estudar a tabuada. Continue praticando a tabuada. Se estão... Nunca mais estudaram a tabuada? Vocês todo dia pratiquem ela. 10 minutos, 15 minutinhos do tempo de vocês. Porque vocês vão precisar da tabuada. Basta vocês prestarem atenção. Então, portanto, vamos lá. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. O que é polígono? São figuras geométricas planas fechadas formadas por segmentos de reta. Certo? Como é que eu vou fazer? Vou fazer a continha. Vou colocar o P que representa o perímetro. Eu vou armar as medidas dos lados. E vou somar para poder descobrir quanto mede esse perímetro. Onde é que está esse conteúdo, professora? Esse conteúdo está na página 143 e 144. Quais são as atividades para resolver? Página 145, 146, 147, 148 e 149. Primeira questão aí de vocês. A primeira questão aí de vocês, mas antes de a gente ir para a atividade, lá no livro de vocês tem uma regra lá embaixo. Lembre-se. Só que a gente não vou explicar agora essa regra, porque vai confundir a cabecinha de vocês. Vou deixar para explicar essa regra na aula presencial, que a gente vai estudar mais para frente as medidas de cumprimento. Quando a gente estudar as medidas de cumprimento, vocês vão aprender essa regrinha que está explicando aí no livro. Certo? Não vou explicar ela agora, porque vai confundir a cabeça de vocês e vocês não vão entender. Então vamos lá para a atividade. Número 1. Defina corretamente. Vocês só vão completar aí. Perímetro e cumprimento, não é? Já expliquei para vocês o que é o perímetro. É a soma das medidas de seus lados. Perímetro é a soma das medidas de seu lado. Número 2. Encontre o perímetro das figuras abaixo. Vocês vão pegar, somar a medida, que nem o primeiro exemplo. 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 3 centímetros. Quanto é que vai dar? Você vai fazer a continha aí para você descobrir. Vai dar 12 centímetros. Não é para colocar só o resultado. Tem que colocar o resultado e mais a unidade de medida que ela é tendo. Se é centímetro, vai colocar sem M. Se for médio, vai colocar M. Se for quilômetro, KM. Então na número 2 aí, vocês vão somar as medidas aí dos lados para descobrir quanto mede cada perímetro. Questão número 3. Qual é o perímetro em um triângulo com lados 5, 7, 8 e 9 centímetros? Você vai somar aí para você descobrir. Você vai armar a continha e você vai fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, certo? A número 4. Seu Joaquim cercou seu terreno com 3 voltas de arame. Quantos metros de arame ele usou? Você vai somar ou você vai multiplicar? Você vai armar a continha aí e vai multiplicar. Você vai descobrir. Primeiro você vai somar. Você vai pegar as medidas. 20 mais 30, mais 20, mais 30. Vai dar um resultado aí. Ele diz, né? Seu Joaquim cercou seu terreno com 3 voltas. Então ele já te deu o número aí para você multiplicar. Então quando você encontrar o resultado das medidas dos lados, você vai, você encontrou o resultado, você vai multiplicar por 3. Aí você vai descobrir. Quantos metros de arame ele usou? Questão número 5. Complete com o numeral correspondente. 1 quilômetro ele corresponde a 1.000. 2 quilômetros, 2.000. E assim sucessivamente. Vocês vão completar aí, certo? Se for meio quilômetro vai ser quanto? 500 metros. Vocês vão completar aí. Na página 147, a sétima questão, marco com o X a medida de comprimento não convencional, mas adequado para medir. Aí você vai marcar o X aí de acordo com o comando aí da questão. Precisa fazer a leitura. Página 8. Questão 8. Observe a imagem do campo de futebol. Vocês vão observar a imagem do campo de futebol e vão calcular aí o perigo. Vão fazer o cálculo. Próxima página, 148. São construindo a solução de problema. Vocês vão ler o problema, entender e tentar resolver. E a página 149 é a mesma coisa. Vocês vão ler o que está pedindo aí na figura. Para vocês descobrirem aí o perigo, certo? Prestem atenção, façam com cuidado. Para achar o perigo não é difícil. Basta você somar a soma dos perímetros direitinho. Para que você possa resolver tudo certinho. Certo, crianças? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.